O que é que isto chegou, só faltam as vacas voarem, como diz o outro. Vamos embora? Avô! Agora? Agora! Agora! Pensa, amor, respira, respira, respira. Pensa no Sistema Nacional de Saúde que está uma lástima. Pensa nas maternidades que estão a fechar devido à contenção de custos. Usa-se a renda. Usa-se a frustração, amor. Dá-lhe, respira. Isso é uma força, 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 força. Devido à falta de obstetras para assegurar as urgências das maternidades, as quatro maiores da Grande Lisboa e Vale do Tejo vão ter que encerrar rotativamente durante os próximos quatro meses. Respira. Bem, para não falar das grávidas, estão a ser transferidas do Hospital do Literal Alentejo, em Santiago do Cacém, para Beja. Não sei! Mais 70 quilómetros! 70 quilómetros! Por amor de Deus, é um absurdo! Não vai, respira. Não vai. Não, não, não! Bom, o melhor é irmos andando. Está-se a fazer tarde, não? Isto é quase tão fixe como é de cheiro. Ai, agora fizeste-me lembrar o teu pai quando foi acampar para a loja do Cidadão para fazer o cartão de cidadão. Pois foi, ele disse que eu me queria emprestar a tenda, porque se não dormisse lá já não apanhava a senha no dia seguinte. Ai, é o que isto chegou. Só faltam as vacas voarem, como diz o outro. Vamos embora? Vamos. Avô! Agora sim. Agora já vi de tudo. Vibe... Vamos. Vamos. Vamos! Obrigado.